A Noroarche atua no mercado goiano há mais de 10 anos, com larga experiência no ramo de pré-fabricados de bloco de concreto, canaletas e meio-blocos. Nossa missão é construir soluções em produtos e serviços excelentes. Os blocos de concreto da Noroarche são submetidos a um sistema de qualidade, desde a escolha das matérias-primas até a entrega na obra. Central de agregados automatizada, proporciona a distribuição exata da quantidade de areia, brita e cimento para a produção de cada tipo de bloco. Preço justo acima de tudo, pontualidade na entrega, onde o cliente vai poder cumprir o seu cronograma de acordo com o prazo que ele estabeleceu na obra. Esse é o nosso compromisso. Noroarche, www.noroarche.com.br Telefone 3297 2021